Esse é Anderson, do Solto de Jacarandá. Do Solto? Do Solto, tá todo Solto. Do Solto de Jacarandá, 2009. Essa é a relíquia. É, então. Pronto, agora vamos ver o Mascarenhas de Jacarandá, 2011. Fresquinho, saiu do forno agora. Bora ver. Música O que vê também que o cavaco é novo, né, ainda vai abrir o som, mas esse cavaco aqui já é mais... A briga é grande, hein? É. Esse cavaco aqui é como os colegas diriam, esse cavaco aqui é rapariga velha já, né? Valeu. Valeu. Beleza. Obrigado.